Aplicativo oficial da Mundo TV, totalmente digital. Baixe agora mesmo. É grátis na Play Store. 24 horas ao vivo em todo lugar. Acesse app.mundotv.tv.br. Mundo TV, totalmente digital. João Carlos Farrapa aqui de Uvas e Personalidades. Hoje tive a oportunidade de estar aqui no Palácio das Azaraucares e falei com Saulo Durgal e Mauro Hockenbach. A igualdade racial, equivalência, adaptação, inserção das diversas comunidades aqui no Paraná e o grande esforço que estes departamentos estão a fazer. Tive o testemunho na primeira pessoa destes dois grandes responsáveis, grandes figuras públicas, que dá uma forma nos vestidores, estão a fazer um grande diferencial aqui no Paraná. Tive esse privilégio, aprendi bastante e dá uma forma, deu para sentir que há um grande projeto ainda a desenvolver, pós-pandemia, que lá está. Está-se a formar, não pararam de trabalhar e é algo digno de ver. Acompanhem e vejam os projetos agora num futuro próximo. Ok, então aqui estamos nós, João Carlos Farrapa, para Uvas e Personalidades. Hoje com uma figura de referência. Nota-se à distância, 1,90m, penso eu, e um curitibano que de alguma forma saiu do frio e foi para o frio. Marco Broto. Marco, muito obrigado por teres vindo ao nosso programa. Mais uma personalidade, uma individualidade, é assim, bem conhecida, tá? Agora é assim, Marco Broto é conhecido nas redes sociais exatamente pela questão da descoberta, redescoberta ou uma assinatura própria. O facto de teres conhecido e dado a conhecer à tua maneira a Aurora Boreal. Marco Broto, obrigado por teres vindo. Quem é Marco Broto? Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Marco Broto é... é um sonhador. Todo mundo tem seu sonho e eu me apaixonei por uma coisa que eu não sabia que existia e depois de se apaixonar eu vi que tinha muitas pessoas que queriam ver e não conseguiam, não podiam e muitas que nem sabiam que ia acontecer, que tinha esse fenômeno e começaram a conhecer através das minhas postagens. E daí a gente começou essa aventura, né? Em busca da Aurora Boreal. Foi uma coisa ocasional, ou seja, tu vens de uma área comercial, administração, gestão da empresa, ou seja, como é que tu deste aquele clique e disseste assim, vou conhecer a Aurora Boreal? Então, eu sou sagittariano, aventureiro. Aventurado. E eu tinha loja de Moles e todos os anos eu ia para Milão, para ser o salão e eu arrumava uma bela desculpa, que era ir para o salão para poder fazer uma viagem para algum lugar. Sempre viajava e sempre achava lugares exóticos, lugares diferentes. Eu estava conversando um dia com os amigos e a gente estava vendo o céu, num lugar totalmente diferente da Europa, eu ia para o salão e não era da viagem. Mas eu estava no Dead Valley com os amigos e o Fábio, a gente estava vendo o céu, estava muito estrelado e ele falou, imagina como que deve ser lá no norte, no polo norte, que tem as luzes verdes. Eu voltei para casa e comecei a pesquisar e em 2011 eu tive a oportunidade depois do salone, ir para a Noruega e lá demorei seis dias para poder ver a Aurora. Eu contentei guias locais para fazer o que eles chamavam de embusto da Aurora, uma caça à Aurora. E na última noite a gente voltou, consegui ver uma coisa muito pequena, era mais imaginação talvez do que realidade. E eu achei, não é que não é isso, não pode ser. Peguei o carro, no outro dia eu tinha o meu voo de volta às nove da manhã, peguei o meu carro e voltei para o lugar onde a gente tinha visto. E comecei a entrar para dentro das ruas e tal, cheguei até o Fiorda e falei, vou parar aqui, vou ficar. Coloquei o tripé na câmera e comecei a brincar de bater foto. Em determinado momento eu olhei um resquete do lado, assim, verde, e olhava para o céu e não tinha verde. Como a gente estava falando aqui, que te acha isso, né? E começou a aumentar, de repente eu virei para trás e tinha um monstro a ver ele, atrás de mim, ver ele dançando, luzes brilhando, assim, parecia uma serpente dançando de um lado para o outro. E, a partir daquele momento, veio o clique. É o amor à primeira vista? O amor à primeira vista. Então, e daí eu comecei a postar essas fotos, comecei a ver as pessoas que não conheciam, comecei a compartilhar, daí, na televisão Terra, Jô Soares, minhas fotos foram para o Matinado Geográfico. Porque eu tive a sorte de, a primeira vez que eu vi em 2019, foi o início do melhoramento das câmeras de celular, melhoramento das câmeras de SLR, e compartilhamento, foi um boom que teve. E também, até mesmo esses países não tinham esse clique para o turismo da Aurora Boreal. Entendi. E era uma coisa nova, como se hoje aparecesse alguma coisa completamente diferente, em termos de fotografia, de turismo, e eu acabei crescendo junto com esse boom que teve internacionalmente, mas no Brasil, hoje, eu consigo ter a notoriedade. Foi um timing perfeito, então. Foi. E é uma coisa que é muito legal, porque, tanto no Instagram quanto no Facebook, tem uma capitalidade muito grande fora do Brasil também. Com outro programa, que eu sei que parece, Islândia. É, Finlândia. E as pessoas a conhecem, seguem a gente, e então a gente vê que é um trabalho que foi bem feito, tanto é que esse ano eu lancei um livro de 200 e poucas páginas, contando esses 10 anos de caçada a Aurora através da fotografia. Fala-me do teu livro. Onde é que está a venda? Onde é que as pessoas podem adquirir o livro? No site. No site? AuroraBoreal.com.br. Ou para quem estiver fora, quiser acessar o AuroraBoreal.com, é a mesma coisa. Então, é assim, há a questão mística da AuroraBoreal, tá? É assim, nós tivemos a ver, é assim, há a parte do indígena, há a parte do esquimó, há a parte ocidental, que também diz que é um dragão, que dá uma forma bem do hemisfério norte, mas uns dizem que traz boas novas, outros dizem que traz transformações. Mas não quer dizer a parte pessimista. Eu acho que é sempre de mudança, correto? Quando tu viste, sentiste isso pela parte poética, de aventureira, ou realmente tu, também, do hemisfério sul, foste encontrar com o dragão do hemisfério norte? O primeiro instante foi mente. Mente? Mente. O primeiro foi mente. E se você continua com aquele sentimento, você vai compartilhar esse sentimento. E a gente sabe que não tem perigo, eu sei hoje que não tem perigo nenhum, mas nas minhas expedições, uma parte que é muito importante é que não é só a caçada, essa dinâmica que eu desenvolvi, de aplicativos e tal, porque isso não existia também, né? Claro. Por isso eu falo assim, realmente foi o time, é correto, perfeito. Eu passo também essas coisas. Se imagina há mil ou poucos anos atrás, os vikings saíram por uma batalha e vivendo um risco verde no céu. Então, você vai dizer que os monstros que vinham... Por que os monstros que vinham dos Krakens, os monstros que vinham do mar, eram serpentes e elas vinham voando? É o horário boreal. Você for ver a história maia, né? É os dragões, exatamente. A serpente amada. A serpente emplumada, para mim, é o horário boreal. Se pegar os desenhos, as referências que tem... Até mesmo no museu, eu tive agora um museu doméstico, eu olho aquilo e vejo o horário boreal. Porque existia o horário nos trópicos. Correto. E no final do século XIX, deu para ver em Cuba. A gente teve uma explosão solar muito grande e deu para ver. E quando a gente fala de história, nós estamos comentando sobre isso, né? Nós estamos passando por 50, 100 anos de história. Quanto tempo tem os maias? Então, quantas explosões solares existiam nesse período? E eles conseguiam ver. Por quê? Qual que era a diversão deles? Era o céu, as cartas, tudo que a gente sabe. E a mensagem, né? Então, imagina o poder que uma pessoa tira a informação de que daqui a 10 minutos vai ter a aurora. Porque quem já viu a primeira vez e se acostuma, a gente começa a entender a formação dela. Quando eu estou caçando a aurora, eu não procuro só a cor. Eu começo procurando brilho, eu começo procurando forma. Então, ela me dá o start que dentro eu mando começar a ver isso. Pessoal, para aqui, a gente vai parar para esperar um pouco. Então, às vezes tem que caçar de 6, 7 horas. Ou às vezes tem que caçar de 15 minutos. Às vezes tem que ir no hotel, né? Então, é uma adrenalina, uma aventura o tempo todo. Então, é muito interessante. Então, em termos de história e mitos e lendas, você pode contar de um lado como do outro. Tem tanta história linda, né? E a beleza também está nos olhos de quem vê, né? Correto. Eu estava a apreciar os trabalhos do Marco e é assim, a dada altura, tu dizes certas frases que ficam, tá? Aquele clique. A dada altura, na Islândia, penso onde tu estiveste, havia alguém, um local, um habitante local que já conseguia definir a aproximação da aurora pelo clima, pela movimentação dos animais, tá? Ah, mas é assim, isso estamos a falar de uma geração que apanhou esse ritual, chamemos-lhe assim, esse know-how, dos ancestrais. Sim. Tu sentes-te como um ancestral agora depois de adquirir essa informação e estás a passar para a frente? Olha, seria uma honra, né? Porque isso quer dizer que é conhecimento, sabedoria, uma série de coisas a se compartilhar e isso é muito legal. E essa parte que você falou, porque o que acontece com os animais sentem, nós estamos falando de magnetismo. Correto. Porque é o magnésio e o magnetismo. Então, tem muita coisa antes de chegar à aurora, antes de você ver o brilho, né? Uma energia? Um monte de coisa antes. Correto. E, então, ele falou para mim que o que ele fazia, o vento nosso, o vento da atmosfera, não tem nada a ver com o vento solar. Então, isso é uma coisa da cabeça dele. Mas a questão dos animais se movimentarem de maneira diferente, sim. Por quê? Quantos passos se movimentam através de, se direcionam através do clima magnético, né? De polaridade. Então, é uma coisa que a gente não sabe. Eu acredito muito nisso, de que os ancestrais, até mesmo muito tempo atrás mesmo, eles tinham uma sensibilidade maior do que só isso. Te sentes, achas que encaixas indiretamente? Sem saber, lá está. É que lá está. Eu costumo dizer que assim, tu para veres a tua casa, convém sair de casa para veres a tua casa de fora. Mas, quando voltas para dentro, já tens uma perspectiva totalmente diferente. Sentes-te como esse, um espírito velho, um espírito antigo, que de alguma forma voltaste àquela origem para assimilar novamente essa embarcação? Porque, assim, inicialmente tu sentiste medo. Sim. Atualmente já te sentes em casa. Já tratas a aurora. Boreal, por tu. Sentes essa familiaridade? Marcelo, na verdade, o medo, naquele momento, essa volta, para você entender o que passou, a gente tem que fazer sempre, em tudo, né? Correto. As coisas que você fez até ontem. Você fala, putz, por que eu fiz aquilo ontem? Então, a questão do medo, ok, eu estou em um lugar inóspito, menos 16 graus, sozinho. Olha para o lado, não tem ninguém. Então, você está com aquilo, né? Por mais que você estivesse equipado, não equipado como eu vou hoje, em termos de roupa, mas você estava se sentindo frio, você estava decepcionado, ele estava lá um tempo e não via, e daí você tem aquele sentimento, mas foi o primeiro. Ele já rotacionou instantaneamente. Eu senti-se em menos, ele já saiu. E essa sensação, desse momento preciso, o que é que tu lembras? O que é que tu sentiste naquela transição, naquele clique? Não, eu olhei, eu até brilho, mas eu vi um monstro atrás de mim, porque as formas que você, você vê várias formas. Então, no mesmo momento, eu vi, meu Deus, o que é isso? Foi essa sensação que eu tive. E daí eu parei e falei, caramba, olha o que é isso. Você muda até o teu tom com você mesmo, né? Então, você fala, meu Deus, o que é isso? Nossa, o que é isso, né? Que negócio que é você? Pare e venha para mim. Mas foi muito... Sente-se aquela sensação de humildade? Tem duas coisas muito importantes. O sentimento também é ambíguo. Você sente assim, ó, meu Deus, como eu sou pequeno perto de tudo isso. E depois, meu Deus, como eu sou grande para poder aproveitar tudo isso, ou poder contemplar isso. E quando eu falo, meu Deus, eu falo, para você pode ser energia, para você pode ser Jesus Cristo, para onde pode ser aquela crença que cada um tem dentro de si. E a pessoa, ela se aproxima muito da crença na hora oral. Entender. É impressionante, sabe? A gente sente assim, ah... Uma simbiose? Depois da primeira noite, que a pessoa vê... Porque sonho é um gatilho, né? Você tem um gatilho, você tem alguma coisa lá atrás que você... Não, agora para compensar isso aqui, eu tenho um sonho de ver aquilo lá, né? A psicologia fala um pouco sobre isso. Eu não sou psicólogo, mas as pessoas que eu conversei sobre isso me contaram um pouco que o sonho vem de alguma necessidade de dar lá de trás. E daí se tem que... Apanhando esse gancho, apanhando esse gancho, o livro que tu editaste, tu tiveste uma dúvida, tiveste uma curiosidade, conheceste a Aurora na primeira pessoa, através de toda essa sensação, e tu sonhaste e a obra nasceu. Pode ser o reflexo do teu livro? Pode, pode ser uma maneira de, na verdade, compartilhar. Porque, o que eu quero dizer, eu fiz o livro durante a pandemia. Eu tinha editado um livro três anos e meio atrás, mas ficou na gaveta. Daí, até para contar um outro livro que tem. Daí, eu fui dar uma palestra em São Paulo, e a pedagora da escola falou assim, Marco, tua história é muito legal. Eu quero conversar com você, eu quero escrever um livro infantil da tua história. Daí, ele falou, vamos conversar. E ele começou a conversar, conversar, e ela começou, de uma maneira muito hábil, a montar tudo aquilo. Eu disse, Marco, tem muita coisa interessante. E, num determinado momento, eu contei uma história, uma experiência espiritual, que eu tive com o meu avô, no exemplo. E, para o livro, a gente, para não colocar uma experiência espiritual para as crianças, ela fez com que o meu avô tivesse lido comigo fisicamente. Então, essas coisas que eu faço têm muito de coração, muito de amor. Então, eu estou abrindo a minha história de vida num livro infantil, para contar coisas boas para as crianças. Daí, eu estou, durante a pandemia, pegando o momento que estava todo mundo sem saber o que fazer, eu falei, é o momento de eu compartilhar coisa boa. Daí, eu esqueci aquele livro lá atrás, porque eu tinha um lado mais comercial. Eu falei, não, eu quero um livro de beleza. Transportar as pessoas para dentro do lugar, porque o formato dele é grande, para que? Para que ele transporte realmente. E é muito legal o feedback que eu recebi com relação ao livro, das pessoas que viajaram comigo e das pessoas que não viajaram. As pessoas que viajaram, às vezes, duas horas da manhã, eu recebo uma mensagem. Marco, estou na minha sala tomando um vinho e vendo o teu livro. E da outra pessoa que nunca viu, eu sinto como se tivesse vindo com vocês. Então, é isso que eu quero. Então, quando você falou no começo do que eu sou, eu sou um sonhador. De compartilhar coisas boas com as pessoas. A gente tem a obrigação de deixar o mundo melhor para as próximas gerações. A gente está errando muito nisso, muito mesmo. Mas eu acho que ainda tem uma maneira de mudar. Mas eu acho que não bateu no fundo do poço ainda. É verdade. Mas está melhorando em alguns sentidos, mas em termos globais, eu acho que tem muita... Uma melhoria. Internacionalmente. Tem muita gente despreparada no poder. Mas é assim, é uma transição. Eu vou apanhar o gancho daquela puxa do vinho, exatamente, para falar da Cabernet Sauvignon. Eu acho que ele é uma Cabernet Sauvignon. Porquê? Porque é assim, tu puxaste a parte de gestão, a parte estrutural, para uma parte, não direi mundana, mas de viagens, tá? Então é assim, estamos a Cabernet Sauvignon. Eu acho que ele é uma Cabernet Sauvignon. Porquê? Cabernet Sauvignon não é uma uva metida. Ou seja, foi uma uva formada, tá? Foi através da Cabernet Franc e da Sauvignon Blanc que, através desse assamblagem, fez a mutação da Cabernet Sauvignon. Porquê Cabernet Sauvignon? Cabernet Sauvignon dá-se em qualquer tipo de terroir. Terroir é um conjunto, num espaço delimitado, que junta um conjunto de condições climatéricas, terreno, etc., que faz com que a planta, a casta Cabernet Sauvignon, se desenvolva. Mas lá está, ela desenvolve-se em qualquer terroir. Portanto, é assim, Curitibano, ele foi para a Finlândia, Islândia, Dinamarca, Noruega, lá está, uma Cabernet Sauvignon. Eu acho que é uma Cabernet Sauvignon. E isso para puxar a uva para a personalidade. Marco, é assim, diz, diz. Antes de falar uma coisa, eu não falo de política. Então quando eu falo internacionalmente, eu quero dizer que nacionalmente a gente tem alguma coisa. Eu não falo mais em política, depois de uma discussão de gênero na internet, então para mim, eu já faço muitos anos, eu não voto, porque normalmente eu estou fora, então política para o nosso assunto. Quer dizer, não... Aqui falamos de coisas mais saudáveis, sabe? É assim, aqui nós falamos de experiência, falamos de castas, falamos de evolução, falamos de experiências, falamos de sonhos e basicamente coisas positivas. Lá está, eu costumo dizer que, assim, eu vendo bacalhau com sotaque, tá? Porque, assim, é mais saudável definir campos, respeitar as áreas e evoluir. Quando fui no bacalhau, lembrei do bacalhau que eu comi polva de linhoso. Polva de linhoso. No necessário que o Jorge Amado dizia que tinha o melhor bacalhau do mundo. Eu fui lá e tomei um peramanca comendo bacalhau. Peramanca, lá está. Lá está a questão do tinto, tá? Com o bacalhau. Geralmente o pessoal puxa a questão do branco para os peixes, tá? Mas tu já viste que a harmonização encaixa perfeitamente, não é? Marco, agora é assim, para finalizar duas situações, o que é que tu largues? Deixo duas mensagens. Para esta geração que necessita de uma palavra positiva, tá? E depois no final eu quero que tu digas o seguinte. A pessoa conhece-te, 1,90m, o que é que os teus olhos dizem? Então, primeiro para a geração que está crescendo. Eu falei um dia desse para o meu sobrinho, que tem 20 anos. Eu tinha pena dele, do mundo que ele nasceu e está vivendo. Mas que daqui para frente só dependia dele mudar. Então, só tem pena da geração mudar também. Acreditar. Ele tem poder. Acreditar. Sim, acreditar. E buscar coisas boas. Não é porque a empatia que tanto você falou agora não existe, entendeu? Se existe uma... A gente está vivendo uma guerra, né? Uma guerra que não vai acabar tão próxima, não acredito. Então, você tem que ser empático. Então, você tem que pensar na sociedade como um todo. Se você quer ser individualista, então tá. Pega, vai morar. Vai para a Alaska? Vai para a Alaska e mora lá no meio, entendeu? Então, vai para qualquer lugar do Brasil. Tem um monte de lugar. E viva dentro daquele teu mundo. Você está disposto a viver em uma sociedade. Você tem que ser participativo. Você tem que aceitar a maioria. Isso é uma coisa que eu passo para eles. E a outra, o que eu... O que é que os teus olhos dizem? Os olhos dizem que... Quando eu fecho os olhos, ou abro os olhos, eu vejo a aurora. A aurora faz parte da minha vida hoje. E o que ela passa para mim? Ela passa beleza, beleza, luz e cor. E eu tenho uma brasileira que mora em Tauquitna, na Alaska. O nome dela é Dora. E ela falou para mim uma vez assim, ó. Quando vem a escuridão, nós vemos as luzes. Então, é isso que a gente não querendo. Quando está escuro, um dia... A aurora vai vir. Seja a aurora matinal, né? Que a gente sabe que vai vir. Ou seja a aurora boreal e austral, que ilumina as noites. De preferências mais frescas e escuras. Às vezes, é o reflexo e a denominação que eu falo, que é o povo brasileiro. Leve, cheio de cor e com muito a ensinar. Marco, muito obrigado por teres vindo. Obrigado por teres partilhado esse testemunho de experiência pessoal. E também, para o ambiente atípico que estamos a atravessar, olhem para a aurora boreal. É um sinal de esperança. Então, é assim. Todos os contactos do Marco e onde adquiri o livro irão passar aqui no rodapé. Todos os contactos dele. Redes sociais dele. Sigam-no. É assim. É um metro e oitenta de sabedoria. E já trata por tu a aurora boreal. E é assim. Vamos já fazer um bocadinho de intervalo. E de seguida, a nossa sugestão da semana. Hoje escolhi a Puglia, Itália, com um exemplar bem, bem, bem sutil. Digamos assim, sutil, mas com uma personalidade própria, em que o seu assambulagem faz um vinho de referência da Itália. Trouxe, então, um Cortella Vina. Tá? Cortella Vina Negro Amaro. A Negro Amaro em si é uma uva que faz, juntamente com a San Giovese, um vinho próprio e típico da Itália, muito conhecido mundialmente. Ou seja, que dispensa qualquer tipo de publicidade, quando nós dizemos, ou falamos, do Chianti. Chianti é um vinho muito proposto e conhecido na Itália, exatamente pelas suas características de imunização clássica. Geralmente, falam de massas, pizza, tagliatea e espagueti, mas puxam sempre a imunização clássica, puxando sempre o Chianti. O Chianti, nada mais, é do que um vinho, um dos vinhos mais famosos, com a Asambulagem de duas caixas, o San Giovese, que já falámos nos episódios anteriores, e este Negro Amaro. Este Negro Amaro é assim que tem características de que é uma uva macia, tá? Tem uns taninos macios, fruta madura. Para além de que é cultivada na Itália toda, ou seja, em toda a região geográfica de Itália, mas fica mais oponente, digamos assim, com uma característica mais própria, esta Negro Amaro, no calcanhar do continente italiano. É uma uva que se propõe a um estágio de 6 meses, tanto em silos de inox, como em 6 meses, posteriormente, barricas de carvalho. Ou seja, vai-lhe dar uma maciez, como vocês dizem, e uma personalidade própria para um vinho que é muito, muito agradável. É uma uva, como eu disse, a Negro Amaro que dispensa publicidade, tá? É assim, é uma uva que vocês dizem, lá está, vamos descomplicar e desmistificar essa questão do elitismo do que é uva ou determinado vinho. No caso do Porto Lavinha, uma vez mais, não quer dizer que vocês optem por este rótulo, tá? Mas muitas vezes basta ver a questão de Negro Amaro. Vocês vão ver que essa é uma uva, se vocês superpuserem a escolhê-la para um vinho de bolso, como eu costumo dizer, e para um ambiente descontraído, vocês vão ver que vão promover harmonizações e sensações no palato com essas harmonizações clássicas dessas massas ou uma pizza muito interessantes. Estão-me todos a falar, como eu já disse, é assim, é uma uva que se propõe a um estágio em barrica de carvalho e vocês perguntam porquê a questão do estágio de barrica de carvalho. O carvalho em si, a barrica, a madeira, vai transportar tanino próprio da madeira para o vinho e vai tirar parte da acidez de que a uva possa ter residual na sua estrutura. Ou seja, vai tornar o vinho mais macio e com um corpo, digamos assim, distinto, próprio para cada uva. Daí o facto de falarmos em barrica de carvalho exatamente para domesticar os taninos desse vinho. Foi mais um episódio, então, com esta opção. de negro ao mar, de corte de la vinha. Não percam o próximo episódio. Mais um extra português. Vou-me lembrar, então, lembrei de Dona Antónia Ferreirinha. Aqui foi Dona Antónia Ferreirinha. Dona Antónia Ferreirinha, a finais do século XIX, foi uma grande empreendedora de uva na região do Porto, norte de Portugal, onde, atuando da Filoxer, a grande praga que destruiu as vinhas em toda a Europa, ela viu que os habitantes em redor, os menos adaptados, ficarem sem as vinhas. E, de alguma forma, ela, para ajudar aqueles que mais decidavam, com famílias da região, optou por comprar as terras deles, para que eles próprios pudessem sobreviver a essa praga que houve, que era a Filoxer. Então, está-se a ver que a Dona Antónia Ferreirinha, como ficou conhecida, existe uma marca de vinho do Porto, que é a Dona Ferreirinha, que substituiu, portanto, uma grande empreendedora, que ajudou na subsistência dos vinhos do Douro, e, nomeadamente, do Vinho do Corpo. Mais um extra e mais uma História de Portugal. Não percam o próximo episódio. Não percam o próximo episódio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho